Bom pessoal, mais um videozinho então no nosso humilde canal. No video de hoje eu vou falar sobre o corta-corrente de bateria. Esse video aqui eu estou fazendo, o nosso exemplar aqui é um Amarajó 87 modelo 88, mas esse video aqui vale para a maioria dos carros antigos. Você que tem aí um carro antigo na sua garagem aí, que usa com pouca frequência, que é o meu caso aqui, eu tenho essa Amarajó aqui, mas praticamente eu nem uso ela, né? Porque atualmente eu estou trabalhando no Mercado Livre, eu rodo o dia todo com uma Fiorino fazendo entregas e a Amarajó acabou virando um carro de garagem, ela fica sempre aqui na garagem, guardada, pouco uso. De vez em quando eu dou uma volta com ela, vou no posto, abasteço, dou alguma volta na cidade para ela não ficar parada, evito sair final de semana. Agora nós temos a questão da pandemia e a questão do combustível alto, né? Então quanto menos sair de carro, melhor. Sem falar o cansaço do dia a dia, né? Tu dirige a semana toda, chega final de semana, tu quer estar quieto em casa, né? Mas enfim, você que tem um carro antigo, que fica sempre na garagem, o que que acontecia com essa Amarajó aqui? Eu comprei uma bateria da marca Tudor, bateria excelente, cara. Inclusive eu tive bateria Kral também, bateria muito boa, apesar de ser uma bateria segunda linha, vamos dizer assim, não é uma Moura, uma Eliar da vida. A Kral, por exemplo, durou quatro anos e meio nas minhas mãos, essa bateria. Eu tenho um alternador 120A, que ajuda muito, já mostrei em vídeos anteriores aí para os amigos. Mas resumindo, essa bateria aqui, se a Amarajó ficasse parada duas semanas, tu ia virar a chave, ela estava mortinha, morria 100% da carga. Agora, apesar de ser um carro, um projeto antigo, que tem pouca eletrônica embutida, eu instalei nela alarme, vidro elétrico, trave elétrica, eu tenho um rádio Piner, ainda tenho um reloginho de painel que ainda funciona. Então, pessoal, querendo ou não, por mais bem instalado que esteja a instalação do carro, é um consumo de bateria, né? A gente já fez vários testes, eu levei no pessoal que trabalha com bateria ali, eles acusaram o consumo mínimo naqueles testes que eles fazem com o aparelho, sabe? Ela tem um consumo mínimo, mínimo de energia. Só que se ficar parada duas semanas, ela morre, né? Ou mais, né? Já aconteceu nesse carro ficar parado um mês. Então, eu comprei esse adaptador aqui, que ele é ligado no neutro da bateria, né? Até porque, toda vez que você for desligar uma bateria de carro, o recomendável é você tirar primeiro o neutro, né? O negativo da bateria. Então, eu comprei isso aqui na internet e foi a minha solução. Quando eu uso o carro seguido, eu sei que o carro vai ficar parado no máximo cinco dias, eu deixo conectado sem problema, eu tenho um carro normal. Quando eu sei que o carro vai ficar parado por algum tempo, eu venho aqui, solto essa parte aqui, ó. Você solta manualmente aqui, ó. Deixa eu tentar soltar aqui. A última vez, sou bem apertado, ó. Solta, eu posso deixar floxo aqui, a bateria já tá sem energia, né? Até posso mostrar aqui pra vocês que tá ligado a iluminação aqui, ó. Ó, conectei, soltei. Soltei aqui, ó. Eu posso deixar floxo, eu posso usar como antifurto, né? Se o ladrão é malandro, o ladrão consegue resolver esse problema aqui, né? Mas, também serve como antifurto. Você pode levar essa borboleta aqui, esse parafusinho aqui, no bolso. Não é o meu caso, né? Eu não comprei pra esse fim, né? Eu comprei pra preservar a energia da bateria. Já aconteceu dela ficar dois meses e meio parada. Eu cheguei aqui, apertei essa peça, a bateria tava com energia, bati chave, pegou na primeira tentativa, e rodei tranquilamente com o carro. Claro que isso aqui não é recomendável pros carros mais novos, né? Porque os carros mais novos, eles têm eletrônica e botida. Tem muito carro aí que eu sei que perde a configuração do módulo e tal. Mas você que tem um carro mais antigo aí, um Gol dos antigos, Chevette, Opala, Fiat 157, Fusca, Brasília, enfim. Esses carros antigos aqui, não tem problema nenhum você instalar esse equipamento aqui. Nessa minha marajó aqui, o máximo que eu vou perder é as memórias do FM do rádio, que eu salvo ali as estações preferidas. E se caso tava tocando um pendrive, um CD, o rádio perde ali a... a playlist que ele tava tocando, né? Quem tem rádio pendrive sabe, ele tá tocando uma determinada música, você desliga o carro, quando você for andar com o carro e ligar o rádio de novo, ele vai continuar daquela música que parou, né? Então o máximo que eu vou perder é a memória do rádio. Então, pessoal, espero ter ajudado os amigos com essa dica aí. Corta a corrente de bateria, indicado pra você, que tem o carro, que o carro fica parado por muito tempo, tá? Muito obrigado.